E de Nilson, ora bolas, tá difícil, tá? Tá difícil? Então faz o cafuné, dá um beijinho assim, ó, porque assim, ó, meu cafuné é assim, bem gostoso assim, ó, bem safado e bem gostoso. Qual o problema? Vai se culpar por quê? A gente não tem que se culpar de nada, sabe por quê? Porque quando a gente se culpa, a gente se deteriora, a gente só piora. Então vai ficar se culpando pra quê? Se não deu certo, melhora a sua autoestima, levanta a sua cabeça, melhora o seu astral e bola pra frente. Sempre, sempre. Depois que você tem uma relação assim com a pessoa, né, que você ama e do qual você tá tendo assim, a sua vida, você fica muito melhor. Invista no amor que vale a pena, invista no amor que realmente é uma dádiva celeste, divina, suprema, pra tudo, tudo e tudo ficar melhor. Com muito amor, beijo, beijo, de Nilson, Lourenço de Moraes, um grande abraço.